Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, nesta edição você vai ver. Conselheiro Antônio Joaquim é eleito vice-presidente do Conselho da Previdência de Mato Grosso. Governador do Estado entrega contas anuais ao presidente do Tribunal de Contas. Coral do TCE homenageia os 297 anos de Cuiabá. Agora no TCE Notícias. Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Conselheiro Antônio Joaquim agora também responde pela vice-presidência do Conselho do MT-PREV, o Sistema Único de Previdência do Estado. Aclamado pelos membros do Conselho de Previdência Social de Mato Grosso, o Conselheiro Antônio Joaquim agora também vai atuar como vice-presidente do colegiado, que é presidido pelo governador Pedro Taques e formado por representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública e segurados dos respectivos poderes e órgãos. Para o presidente do TCE, Mato Grossense, muitos desafios devem ser enfrentados. Desafios que estimulam também a gente procurar uma solução para um problema grave, não só para o Estado de Mato Grosso, são todos os Estados que vivem esse problema de Previdência de forma séria. A União como um todo também tem um problema sério na Previdência. Nós estamos tratando aqui do futuro de milhares, centenas de milhares de pessoas, funcionários públicos, senhores dependentes, pensionistas, a garantia dessas pessoas receberem quando se aposentarem. Eu quero cumprimentá-lo e agradecendo, com excelência, aceitar ser vice-presidente deste ponto de órgão para o maior patrimônio que existe no Estado de Mato Grosso, que são os servidores públicos. Na mesma reunião, o secretário da Consultoria Técnica do TCE, Ed Carlos Lima Silva, tomou posse no Comitê de Investimento do Conselho. Ainda na ocasião, além da aprovação do regimento interno do colegiado, o conselheiro substituto, Ronaldo Ribeiro, foi indicado a participar do grupo de estudos que vai tratar sobre o regimento interno do MT-PREV. Nós construímos uma lei, Lei Complementar 560-2014, e nela nós desenhamos um modelo de estruturação. Agora, na prática, quando nós começamos a atuar, aparecem as dificuldades. E aí, no regimento interno, nós vamos destrinchar todos esses aspectos. E veja assim, a MT-PREV tem uma dificuldade, nós estamos falando de três poderes e três órgãos constitucionais. Então, ligar tudo isso, fazer a participação de todos, pensar em todos os desafios que nós temos. Em termos atoriais e financeiros, orçamentários e patrimoniais, é uma dificuldade enorme. Tudo isso vai ser discutido nesse regimento. É o andamento da Previdência do Estado de Mato Grosso. O Conselho também conta com a colaboração do conselheiro Walter Albano, na coordenação do grupo que debate a reforma previdenciária, encontros que já registraram avanços. O conselheiro, que é vice-presidente do TCE, elogiou a ativa participação do órgão de controle nas discussões ligadas à Previdência do Estado. Foi eleito vice-presidente o presidente do Tribunal de Contas, que hoje é o conselheiro Antônio Joaquim extremamente experiente, amadurecido, com uma visão política estratégica extraordinária. E essa questão mais temática e de conteúdo que eu me referi é por conta de ser um órgão de controle. Em regra, quem governa não tem interesse em pessoas do controle. E o Conselho de Previdência dá mais esse exemplo. Como é um assunto de Estado, então nada melhor do que ter um vice-presidente e o governador presidindo, um vice-presidente vindo do Tribunal de Contas. Porque é um órgão de controle, tem a perspectiva de longo prazo, não se envolve na política partidária. Então vai tratar, ajudando o presidente do Conselho, dos interesses específicos da Previdência no Estado. O MT-PREV foi criado em 2014 por meio de uma lei complementar. A entidade é gestora única do regime próprio de Previdência Social do Estado. Possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial e abrange o pessoal civil ativo, aposentados e pensionistas dos poderes executivo, judiciário e legislativo, como também do TCE, da Defensoria Pública, dos Ministérios Públicos Estadual e de Contas, além dos militares. O governador do Estado oficializa a entrega das contas anuais de governo à presidência do TCE de Mato Grosso e aproveita a ocasião para reforçar a importância do envolvimento desta Corte de Contas na construção da Cidade da Saúde. A entrega oficial da documentação pelo governador Pedro Taques foi realizada na sala da presidência do TCE de Mato Grosso. A instituição fiscalizadora tem até o mês de junho para analisar e emitir um parecer sobre as contas anuais de governo de 2015. Este balanço também traz indicadores que a nossa administração gastou dinheiro, mas já concretizamos algumas políticas públicas e é isso que nós ressaltamos aí. Nós não fizemos tudo, porque não tivemos condições de fazer tudo. Aliás, constitucionalmente o mandato são quatro anos, mas o Tribunal de Contas, junto, desde o início do mandato, o próprio conselheiro relator, o conselheiro Novelli, ele já vem acompanhando as nossas ações. O presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, destacou como funciona o rito processual e pontuou que o Tribunal de Contas busca modernidade e participação nas atividades. O Tribunal de Contas está reiterando o seu compromisso, esse tribunal moderno, esse tribunal novo do século XXI, de sair da sua zona de conforto, de ficar apenas fiscalizando, julgando e condenando, sancionando quando necessário, para contribuir para a executoridade das políticas públicas. Nós temos o dever de também entender que o que importa é que as coisas aconteçam para o cidadão, que a vida do cidadão melhore. O material digital foi protocolado na última semana, porém os dados são rotineiramente acompanhados pela instituição fiscalizadora. No ano passado, 2015, a partir de fevereiro, nós começamos a acompanhar trimestralmente essas contas e a gente já vem acompanhando isso. Tivemos, emitimos vários alertas ao governo, principalmente com relação ao gasto com pessoal da lei de responsabilidade fiscal, que foi elaborado um plano de providências pelo controle interno e o tribunal acompanhou de perto essas contas e agora nós vamos nos rebussar sobre os números e sobre os resultados apresentados das políticas públicas nesse balanço. Após o recebimento da documentação, o presidente do TCE foi convidado pelo governador do estado para conhecer a estrutura do antigo hospital central, onde começa a ser edificada a cidade da saúde. Ao final, o governador destacou a importância do envolvimento da Corte de Contas em ações dessa magnitude e que vai refletir na vida de mais de 3 milhões de matogrossenses. Precisamos que o Tribunal de Contas esteja conosco. Esta não é uma obra do governo do estado, é uma obra da sociedade matogrossense, é uma vergonha uma obra dessa parada há 31 anos, precisamos terminar. Já o presidente Antônio Joaquim adiantou o interesse do TCE de Mato Grosso em contribuir com essas atividades dentro do que compete ao Tribunal. O Tribunal já está antecipadamente dizendo que vai recepcionar essa prestação de contas com esse espírito de agilidade, de transparência e de apoio a essa iniciativa de dar uma solução para esse fantasma de 31 anos que existe aqui. Então, o Tribunal tem muito prazer, muita vontade de participar e vai participar para que isso se torne uma realidade. A visita no canteiro de obras foi uma continuidade da conversa iniciada pelo TCE com o secretário de Fazenda, Paulo Brustolin, e a Primeira-Dama do Estado, Samira Martins, quando apresentaram o projeto e cronograma operacional da Cidade da Saúde. O trabalho é desenvolvido pela Associação Amigos do Hospital Central, uma entidade sem fins lucrativos e que é parceira do Núcleo de Ações Voluntárias, coordenado pela Primeira-Dama do Estado. Você sabia que o coral do TCE de Mato Grosso já existe há quase 30 anos? E que no repertório há muitas músicas regionais, inclusive em homenagem a Cuiabá? Em meio às comemorações dos 297 anos da capital matogrossense, confira agora um pouquinho da performance dos servidores da Corte de Contas. Nem mesmo aposentada, a servidora Beatriz Dias, a Bia, deixa de comparecer aos ensaios do coral do TCE, enquanto Walter Fernandes, que é auxiliar de controle externo, está adiando a aposentadoria para assegurar o convívio com os colegas. Eles lembram com saudosismo a criação do grupo que está na ativa há 26 anos. Na época, era um desejo do conselheiro Oscar, trazer, formar aqui um grupo de coral. Então, fui buscando os funcionários que gostariam de participar e eu ingressei nessa fila, vim aqui, fiz o teste e fui aprovada no meu naipe, que é soprano. Uma aprendizagem que trouxe para mim hoje, como ser humano, é que nós temos que ser sensíveis às coisas, nós temos que dar, até porque nós somos um órgão um órgão que dá respaldo à sociedade. Hoje, sob a regência de Carlos Taubaté, o coral conta com 20 integrantes, sendo 12 mulheres e 8 homens, distribuídos entre sopranos, contraltos, tenores e baixos. O grupo já tem dois cedas gravados. O primeiro, Eu Sou de Cuiabá, conta com 11 faixas e traz, essencialmente, músicas regionais. E o segundo, Remanso, conta com 10 faixas e releituras de clássicos da música brasileira. O repertório é escolhido a dedo. Hoje a gente continua cantando músicas regionais, matogrossenses, mas hoje cantamos música erudita de todos os períodos da história, jazz, blues, rock, até cantamos, né? Muita MPB de qualidade, então é bastante diverso o repertório. Aquele momento em que a gente radicalizou e fez apenas canções matogrossenses, e hoje ainda continuamos a fazê-lo, é com a plena consciência de que o coral é um órgão representante do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E, portanto, ele deve ser, obrigatoriamente, no meu entendimento, um veículo também da nossa cultura, promover a nossa cultura e mantê-la viva, dinâmica. Caso tenha interesse em conhecer o trabalho do coral do TCE, basta acessar o portal e as redes sociais do Tribunal. As gravações estarão disponíveis na Rádio TCE no endereço www.tce.mt.gov.br barra mídia barra rádio sem acento, além do YouTube, Twitter e Facebook. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br Encerramos essa edição com mais homenagem aos 297 anos de Cuiabá. Confira um pouquinho mais do Coral do TCE. Para você, um excelente final de semana e até mais! MÚSICA 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 Móveis da camela A lua